O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, esta é mais uma edição do Cine Federal que começa agora. Pensar os desafios do audiovisual e analisar o cenário brasileiro de consumo desse tipo de conteúdo é fundamental para compreendermos um pouco mais sobre a nossa própria sociedade. Uma mudança que ainda acontece no Brasil, por exemplo, é a digitalização do sinal de TV, processo que acontece em nosso país há mais de uma década. Porém, existem muitas outras questões por detrás dessa aparente melhora de imagem e som que chega até nós, nos nossos lares. Para debater um pouco mais sobre esse cenário, tem hoje aqui no estúdio o pesquisador em comunicação e professor da Unicinos, João Martins Ladeira. Ele está lançando um livro sobre o assunto, chamado Imitação do Excesso, Televisão, Streaming e Brasil, editado pela Folio Digital. Olá, João, agradeço muito sua presença hoje aqui no nosso programa. Obrigado, eu agradeço o convite. Para a gente começar, como que a gente pode pensar esse streaming, né? Essa característica de que, de certa forma, muda o jeito que a gente consome materiais audiovisuais? É uma transformação significativa e que, de uma certa maneira, a gente esperava por um lado, mas não tinha exatamente certeza de como é que ia acontecer e nem quando, de uma certa maneira, ia acontecer. A gente volta no tempo, a gente descobre, por exemplo, que o YouTube é uma experiência de 2005, 2006, o Netflix começou a brincar com a transmissão de conteúdo pela internet em 2007, até 2009 a gente não tinha muito claro que os produtores de conteúdo de grande porte iam assumir a conta de transpor aquilo que já existia na televisão segmentada para a internet, e até 2015 era absolutamente impensável que você conseguisse ter acesso aos aplicativos de audiovisual sem comprar os pacotes TV a cabo. Então, assim, em 11, 10 anos, enfim, a gente viu uma série de mudanças que seriam difíceis de acreditar e isso não deu ainda sinal de que vai se esgotar, pelo contrário. Sim, acho que é um movimento em ascensão, de certa forma, no mundo, né? Se a gente pensa esse jeito de consumo. Mas a entrada desses players, desses grandes produtores de conteúdo nesse cenário é o que, de certa forma, impulsionou que a gente tivesse essa, enfim, a popularização desses serviços, né? É, sem dúvida. Você tinha aquelas experiências iniciais com o YouTube, por exemplo, que assumem esse papel fantástico, gigantesco, a gente vai lembrar dessa plataforma durante muitos anos, só que, ao mesmo tempo, a gente está falando de um tipo de imagem que não tem só a ver com gatinho, com unha, com youtuber amador, enfim, a gente está falando da televisão, como a gente conhecia, ganhando um espaço que é o da internet, povoando a internet, povoando os meios digitais com conteúdo, com imagens, enfim, com aquilo que, de uma certa maneira, foi a mídia mais importante ao longo do século XX, transpondo essa mídia tão importante para a experiência do passado para esses novos meios no qual o audiovisual era alguma coisa que não tinha, digamos assim, uma cara definida ainda. Sim, sim. Então, essa produção de conteúdo, de certa forma, migra para lá. Mas ela é diferente nesse espaço, se a gente for pensar, né? Não é mais a mesma coisa do que aquela linearidade de uma grade de programação, né? Você tem uma série de mudanças, né? Você tem, de uma certa maneira, essa possibilidade de que você quebre com essa maneira de ver a televisão de forma, um fluxo temporal, que é uma marca da televisão, em última instância, essa ideia de que tem uma programação que se repete ao longo dos dias, enfim, mas ela, de uma certa maneira, impõe um certo ritmo e um certo fluxo, que alguém decidiu. Alguém, em algum lugar, decidiu que aquela seria, de uma certa maneira, a forma através da qual o dia seria dividido. Você começa com programas de entrevista, engata com jornal, tem um filme no meio, depois tem algum conteúdo ficcional, mas no jornal, o dia acaba. O audiovisual, esse audiovisual do streaming não é mais isso. Ele é um gigantesco acervo, é um gigantesco arquivo de possibilidades que, no horizonte, a gente espera que elas sejam infinitas. O sonho, a fantasia do digital, é que você consiga produzir um acervo, um arquivo gigantesco, um depósito infinito, interminável de conteúdo, onde você vai conseguir encontrar tudo o que você quer, na hora que você quer, quando der vontade, etc., etc. Essa é a fantasia. Se ela é real ou não, aí já é uma outra história. Mas é essa ideia que organiza esses serviços. É engraçado, porque essa ideia do acervo é um negócio interessante, porque o acervo demanda que você, o acervo, o arquivo, o depósito, ele demanda que você torne disponível cada vez mais conteúdo e que produza cada vez mais conteúdo, porque aquilo que você acabou de fazer ontem já se torna velho. É engraçado como é que o próprio acervo vai acelerando a velocidade através da qual a gente vai querendo, de uma certa maneira, sempre mais material. Ele pede isso de alguma maneira, né? É meio como se esse acervo fosse um poço sem fundo. Enfim, ele é, ao mesmo tempo, um gigantesco museu, mas é um museu que nunca se cansa de angariar. De novas produções, novas obras, de alguma maneira assim, né? E se a gente fala da TV digital no Brasil, né? Como que ela chega, né? A gente tem aí mais de 10 anos já desse pensamento de que a gente precisaria digitalizar o sistema, né? Enfim, seria um novo passo. Como que essa discussão foi chegando aqui no Brasil, de certa forma? Meio lento, né, esse processo de... Foi um processo que era, de uma certa maneira, esperado. Você precisa de fazer a transição para o digital por uma série de razões. Técnicas, por um lado, mas, ao mesmo tempo, que torna impossível fazer coisas que até então seriam inviáveis. O que foi importantíssimo. A discussão foi relevante. Enfim, ela se estendeu, de uma certa maneira, durante um tempo. Um tempo muito extenso. Tem várias discussões do Brasil legais sobre o que você faz com a televisão que se estendem durante muito tempo. Só para não sair da pergunta, mas fazendo um parêntese. Olha a Lei do Cabo, por exemplo. A Lei do SEAC só foi votada, só foi promulgada em 2011, mas era uma discussão que se arrastou desde 2007, 2006. Só para dar um exemplo disso. A discussão sobre qual seria o padrão da TV digital foi mais ou menos uma conversa do mesmo que late, enfim. É engraçado porque a gente olha para aquela discussão toda do passado e percebe que, embora ela tenha sido muito relevante e importante, hoje a gente se preocupa com coisas que passam por isso, de uma certa maneira, que é um ponto que toca, de uma certa maneira, essa questão, mas que já vai para além, né? Já aponta uma direção, enfim, que já está para frente disso tudo. É curioso, né? O tempo passa. Se pensavam em várias coisas nessa época até, né? Como que seria a interatividade? Se vendia uma imagem de interatividade que é completamente diversa dos dias de hoje? Como que a gente pode explicar esse descompasso, de certa forma, entre a visão do que a gente tem hoje e aquilo que era a visão do futuro da época? Essa é uma excelente pergunta, é uma questão que sempre aparece. Enfim, tinha essa expectativa naquele momento sobre a TV interativa digital, enfim, a TV digital interativa, só que é engraçado que essa expectativa do espectador como sendo um sujeito que vai conseguir interferir, produzir conteúdo e vai ser o rei do pedaço, etc, etc, ela é uma imagem, eu diria até, embora ela esteja presente aí, ela é inclusive até mais antiga, né? Porque se a gente voltar, por exemplo, porque a gente esperava que as webséries, olha como é que isso é velho, fossem ser lá na década de 2000, no final dos anos 90, a expectativa era de que elas fossem produtos mais ou menos assim, interativos, etc, etc. De fato, tem uma série de coisas que são possíveis hoje em dia, mas olha para House of Cards, por exemplo, a primeira série, enfim, A, que o Netflix produziu e o primeiro conteúdo A é que circulou pelo streaming, que deu a prova para todo mundo que fazer uma série com atores conhecidos não era uma piada, não era alguma coisa que você dizia, o cara podia olhar para o lado e rir, etc, etc. Ela é uma série de televisão não muito diferente do conteúdo que a gente assina em TV, que a gente assinava até então só em TV segmentada, que hoje também está no streaming, né? Mas que é um produto, enfim... Aí que é interessante, né? Essa produção do conteúdo, ou o modo operando de se fazer esse conteúdo na televisão, ele é visto aqui, né? Também na, digamos, no streaming, né? Num ambiente diferente, né? De certa forma, né? Você tem essa coisa que, enfim, não é aquilo que era vendido antes, né? Como você estava se referindo às webséries lá, que seria uma outra coisa, né? Como que a gente pode pensar esse caminho aí, assim? O mundo seguiu por um outro caminho, assim. Deixa eu botar a House of Cards, por exemplo, que é um excelente exemplo. Eu te cortei no meio. Não, não, só pegando o mesmo exemplo para responder o que você... O mesmo exemplo serve para responder o que você propôs, da semelhança. A House of Cards era uma série de TV, enfim, com uma produtora específica, Media Rights Capital, que era uma produtora de conteúdo e tinha disponível. A primeira ideia era que ela fosse vendida para um canal de TV segmentada. A Netflix, ele só foi mais rápido. Ele meramente cortou antes, ou seja, ele se apropriou de alguma coisa que, se ele tivesse demorado um pouco mais, estaria disponível como tantas outras séries na TV segmentada. Então, veja, talvez o que esteja acontecendo é a possibilidade de você inundar com cada vez mais conteúdo, e esse conteúdo não é tão diferente, por um lado, daquele que a gente conhecia, as tecnologias digitais. O digital, de uma certa maneira, toma para si uma coisa que parece com aquilo que era a televisão. Tem um livro muito interessante, tem um cara chamado Michael Wolff, que virou um negócio muito provocativo, que a televisão é a nova televisão. Eu não acho que ele esteja tão errado, não. Sim, sim. Se a gente pensa nessa, de certa forma, transição de conteúdo, a gente acaba pensando também em uma questão de mercado muito grande. O próprio House of Cards, ele foi, na época, acho que não todas as temporadas, mas uma temporada dele foi inteira divulgada de uma única vez. O que já, de certa forma, é um tanto diferente daquela lógica da televisão, que toda semana, a serialização, você já pode assistir todo esse conteúdo. Porque eles acabaram vendo que, de alguma maneira, os clientes, os consumidores, gostavam de assistir essa série emendando um episódio no outro. Ou seja, um fim de semana inteiro, eu assisto inteiro, eu vivejo ela inteira. Então, você tem muito essa questão do consumo, observar o jeito que o consumidor está se comportando nesse cenário. Eu queria abordar um negócio contigo, que seria esse imaginário, de alguma maneira, tecnológico, que permeia tudo isso. A gente sempre tem essa visão, enfim, de uma janela atualizada, algo que eu ainda preciso adquirir para ter uma experiência melhor ou maior. Enfim, a gente pode pensar na televisão preto e branco e a cores, essa transição, como a gente pode pensar também na época que existia o SD, a televisão de tubo normal que a gente tem em casa, e a televisão digital HD, e que agora é um 4K, e que no meio já entrou uma Smart TV. Enfim, como que você vê essa questão do mercado em cima disso também? Um mercado que, de alguma maneira, quer criar esse imaginário tecnológico para aumentar o consumo de seus próprios produtos. Essa é uma excelente pergunta. Deixa eu ser um pouco desagradável com um pouco de teoria, enfim. Porque o livro, de uma certa maneira, tem esse viagem. É meio como se fossem duas velocidades. Duas coisas que trafegam em velocidades diferentes, enfim, lado a lado. Você tem uma lógica da técnica, enfim, de coisas que são viáveis tecnologicamente, em algumas horas, mas inviáveis economicamente, o contrário. De coisas que, economicamente, a gente acreditaria que seria a melhor opção possível. O cinema é uma história curiosa porque, em algumas horas, coisas que seriam tecnicamente, economicamente inviáveis ou difíceis, elas meio que ganham corpo, em grande parte, pela crença expectativa que a gente tem de que a técnica, de uma certa maneira, deve seguir adiante, em última análise. Ninguém tinha muita certeza, de uma certa maneira, em 2009, como eu falei anteriormente, de que transpor o conteúdo para a internet em grande escala seria bom, porque você tem uma série de problemas. Como é que você vai conseguir os rendimentos que você conseguia anteriormente com os contratos de retransmissão que são tão caros para os produtores de audiovisual e para os distribuidores de televisão segmentadas? Isso junta, sempre juntou os dois com muita força. Abrir mão disso? Perigoso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão, enfim, a internet está aí, o streaming está aí, enfim, um grande conglomerado de mídia não pode virar para os acionistas e dizer olha, a gente não está fazendo nada, enfim, ou querer agir da maneira pela qual a indústria fonográfica agiu com o Napster era em 99, de querer ser bélico e agressivo. Não dá. Você tem que correr um risco. Enfim, em grande parte, o risco, que em algumas horas é econômico, tem a ver com uma crença de que a técnica é legal em si mesmo, é bacana em si mesmo, e que a gente deve encampar esse troço. Isso gera experiências que a gente não conhecia. Você citou a coisa da maratona, do binge-watching, que aí, mais uma vez, é um negócio curioso, porque a maratona e o binge-watching, mais uma vez, acelera a velocidade com a qual a gente tem que alimentar sistematicamente esses sistemas com cada vez mais conteúdo. Porque quando você lidava com a televisão convencional, você criava um hábito, você esperava, de uma certa maneira, criar um hábito e esse hábito deveria prender o público ao longo de bastante tempo. Você serializava o conteúdo para que o sujeito permanecesse durante muito tempo observando aquela coisa toda. Bom, o streaming é o contrário. Você não pode mais crer no tempo como alguma coisa que vai tornar possível agregar os olhos. Os olhos podem ir embora, enfim, de uma hora para outra, eles vão clicar num botão ali e desaparecer. Se todo mundo pode consumir aquele negócio em pacote, de uma vez só, em maratona, em binge-watching, a única solução é fazer com que você insira cada vez mais conteúdo. A Netflix hoje, só pegar um exemplo que sempre volta, porque ela é muito forte, imaginário, especificamente no Brasil, investe uma quantidade absurda de dinheiro em conteúdos. A previsão para esse ano seriam 5 bilhões de dólares, enfim, é mais do que a Time Warner, por exemplo. Para o mercado produtor, vamos pensar no caso do Brasil. Obviamente, no mercado norte-americano isso é excelente. Você tem que produzir mais e mais conteúdo de outros países também. Mas, para o Brasil, isso é bom, né? Isso é muito interessante. Você vê o 3%, por exemplo, que foi produzido pela Boutique Filmes, que era uma produtora de conteúdo, que tinha uma trajetória, enfim, tinha ganho alguns prêmios, etc, etc. Mas teve uma visibilidade fantástica com o 3%, que é uma série que é a série brasileira do Netflix, enfim, e que ela vai dispor de uma coisa que ela jamais conseguiria ter se ela tivesse negociado com, enfim, um canal brasileiro, por exemplo. Ela não conseguiria a mesma coisa, a minha visibilidade, se ela tivesse negociado com, sei lá, a Multishow. Sim, sim. Se ela negociasse com a HBO seria diferente, porque ela também, de uma certa maneira, ganharia o mundo em uma outra dimensão. Mas a possibilidade de que ela seja vista por gente que está muito longe do Brasil é um troço fantástico. Enfim, para uma produtora que, enfim, por mais experiência que tivesse, de uma certa maneira, teria que, para se inserir nesse cenário, seguir por uma trajetória que não teria acessível. A Netflix, voltando mais uma vez no exemplo da Netflix, embora ela não seja a única plataforma de streaming, Sim, é interessante a gente até citar isso, existem outras, acho que chega aos poucos aqui também no mercado brasileiro. Lentamente. A gente vai ter o aporte das outras, acho que invariavelmente, o cenário é meio impossível que a gente não tenha, enfim, outros chegando. Sim, desde que ela tenha disposição. A Netflix tem essa estratégia de manter a porcentagem de conteúdo em algumas regiões de 8 para 2. De que pelo menos 80% do conteúdo seja conteúdo global, mais que 20%, esse é o plano, enfim, seria de conteúdo local. No final do ano passado, o streaming deixou de ser sinônimo de Netflix, porque a Amazon começou a operar no Brasil e mais em vários outros países do mundo. Ela chegou a 160 países do mundo inteiro de supetão. Enfim, no final, em dezembro do ano passado. O plano de negócios deles, de certa forma, se a gente olha pela parte do livro, foi o jeito de, muito rapidamente, ela se consolida no mercado. Porque tem um bom sistema de distribuição, de certa forma. Então, eles chegaram de uma maneira muito bacana. Bom, e é até interessante a questão lá da série do Netflix, o 3%, que você realmente via as pessoas comentando. Eu acho que, de certa forma, os espectadores não ficaram muito felizes com a série, pelo que eu ouvi de várias opiniões. Mas eles viram, chegou neles, acho que isso que é interessante. Você abre um caminho produtor interessante, dessa questão da voracidade do mercado. Sempre vai pedir alguma coisa a mais, sempre vai pedir novos conteúdos e tal. Eu queria pensar um pouquinho agora, essa questão do local de consumo. Como que a gente pensa, enfim, o que era a televisão, acho que você mesmo colocou isso. O que era a televisão, já não é mais a televisão, agora já é um computador, de certa forma. Mas ela ainda ocupa o espaço da sala principal de uma casa. Ou seja, existe ainda essa questão de ser um espaço nobre para o consumo disso. Como que a gente pensa esse espaço geográfico, onde a televisão chegou pela primeira vez trazendo imagem para dentro da nossa casa. Como que a gente imagina a manutenção dele, mas também algumas mudanças. O que a gente pode pensar que muda e que fica? É um espaço tão nobre que vários acordos de aplicativos específicos de conteúdo, eles versam com a possibilidade do serviço rodar ou não em Smart TV. Isso é uma das cláusulas de alguns contratos. Por uma razão óbvia, enfim, a experiência que você tem vendo audiovisual na tela do computador é uma outra coisa do que você ter a experiência do audiovisual nesse lugar, que é, de uma certa maneira, o lugar do audiovisual. Enfim, então, isso é uma questão, inclusive, numérica, contábil, enfim, para se administrar quando se pensa nessas plataformas. É curioso, de fato. A televisão ocupa esse lugar indestrutível, enfim, como centro da sala, como tela que está em muitos ambientes domésticos específicos. Enfim, ela tem essa centralidade, ela está nesse espaço e, ao mesmo tempo, a imagem está em vários outros espaços igualmente dispersos. Ela também está no tablet, também está no celular, enfim, está na rua, enfim, que as pessoas fazem coisas andando nos ônibus ou andando nos táxis, mas vendo alguma coisa naquelas telinhas, enfim. Então, é curioso, assim, porque é um espaço cada vez mais diverso, né? Tem a casa com essa centralidade que ela sempre teve e a sala como um lugar, enfim, especial e tem os espaços privados, enfim, móveis que andam com as pessoas para lá e para cá e todos eles estão conectados porque a gente tem essas infraestruturas de tráfego que torna possível que a informação circule pelo ar, né? 3G, 4G, 5G, enfim, a conexão infinita. Sim, é o streaming, de certa forma. Falando em streaming, eu gostaria que você comentasse um pouco agora sobre o seu livro, né? Como que foi essa questão da organização, né? Quanto tempo ele levou, que assuntos, né? Além, enfim, desses que a gente está debatendo aqui, que assuntos que você trata aí, né? E a visão que você dá sobre eles. O livro, assim, ele é uma história da televisão segmentada brasileira depois de um certo momento, especialmente durante a segunda metade da década passada, abordando, indo, fazendo o caminho entre essa história da TV segmentada e o streaming hoje, tentando chegar o mais perto possível, enfim, do tempo, da hora que a gente está vivendo, enfim. O livro foi terminado em 2010, perdão, ele foi terminado em dezembro de 2016 e na última hora, enfim, no final do segundo tempo, teve coisa que eu tive que pedir para o editor colocar, porque aconteceu... Está sempre... É, é muito difícil você fazer um livro sobre o presente tão presente, assim. Você corre o risco, né? Eu posso contar uma coisa aqui que amanhã, de uma certa maneira, suma ou desapareça, alguma coisa assim. Mas eu tenho a impressão que as dinâmicas que eu descrevo de uma certa maneira, que eu tento perceber, elas vão se esgotar. Então, eu tentei fazer isso, tentei fazer uma história detalhada, de uma certa maneira, sobre a conexão entre essas duas coisas, porque a minha principal aposta é que a TV segmentada e o streaming estão conectados, eles não são dois mundos distintos, eles são, um de uma certa maneira é a continuação do outro, e que, por um lado, eu não conseguia entender um sem entender o outro, não conseguia entender o que acontece no Brasil sem entender o que acontece no centro. Eu tinha que fazer, nos Estados Unidos especificamente, eu tinha que fazer uma história que fosse, de uma certa maneira, paralela, entre esse lugar, de onde uma série de forças emanam, e a gente que, de uma certa maneira, tenta lidar com essas forças como dá, como é possível. Então, o que eu tentei fazer foi isso. Eu tentei um lado, que é essa discussão mais sistemática, mais de catalogação de informação, de sistematização, e um debate teórico específico sobre a televisão, e uma interpretação particular sobre a televisão. Ele demorou um tempo para ser feito, eu acho que ele só pôde ser terminado agora, especificamente, porque se eu fechasse ele em 2013, ele seria alguma coisa incompleta, porque aconteceu alguma coisa em 2015, que é essa possibilidade de você negociar os canais de televisão segmentada em separado. Em 2015, a HBO lançou pela primeira vez um aplicativo que permitia que você tivesse acesso ao conteúdo da HBO, que é um marco, por uma série de razões, na televisão segmentada, sem a obrigação de assinatura. E isso vem sendo copiado por uma série de outros criadores, Showtime, Stars, enfim. 2015 também foi o ano em que se começou a negociar com intensidade os estúdios pequenos, que fora do Brasil são importantes, no Brasil ainda não, que se chamam multi-channel networks, que são estúdios que produzem artistas ligados especificamente a plataformas como o YouTube, enfim, plataformas mais genéricas. Então tem um monte de coisa acontecendo nessa segunda metade da década de 2010, enfim, que eu não teria conseguido terminar esse texto antes, enfim. Era necessário que as coisas, pelo menos, se definissem de certa maneira, e você visse como uma visão de que é algo que não é uma iniciativa isolada, fosse abraçada, digamos, pelo mercado. Mas agora, se a gente pensa essa questão, todo esse cenário, dentro de uma produção, por exemplo, que não visa fins lucrativos, a produção, digo, enfim, as TVs públicas em geral, como que elas podem se aproveitar disso de alguma maneira? Como que elas devem, eu diria, né? Porque eu acho que isso é uma questão, inclusive, devia ser uma questão de política de Estado, especificamente no Brasil hoje. Vai ser um pouco difícil por uma série de razões, enfim. Mas eu acho que a TV pública brasileira devia olhar com muita atenção para várias possibilidades de produção de conteúdo e distribuição que estão escritas nessas tecnologias. Enfim, eu me pergunto, por exemplo, por que não a TV pública brasileira podia se apropriar de conteúdo como o conteúdo que é feito pelos amadores, enfim, esses produtores de menor porte? Por que a gente não poderia fazer conteúdo que tivesse, de uma certa maneira, algum tipo de relevância, utilizando os mesmos temas? Enfim, a questão do comportamento, o entretenimento, os jogos, enfim, o humor. Será que essas coisas todas não têm, de uma certa maneira, em nenhuma dimensão, alguma relevância que a gente pudesse tratar de alguma forma interessante? Eu creio que sim, enfim, por exemplo. Mas é que existe daí um certo conflito de interesses, muitas vezes, assim, entre governo e produtores, enfim. Eu diria que a gente não tem muito claro, de uma certa maneira, qual vai ser o rumo político no Brasil em relação a uma série de coisas. Em relação ao audiovisual, por exemplo. Ah, quase tudo, mas já que a nossa conversa é sobre audiovisual hoje, enfim. Sim, é claro, claro. Enfim, para a gente não ficar muito desesperado aqui. Ah, sim. Isso é mais ou menos claro, assim. A gente não tem muito claro para onde ir, porque é uma pena. Porque é um momento importante de estar atento para o que a gente pode fazer. Sim. Bom, muito obrigado pela sua presença hoje, que foi um prazer conversar sobre esse cenário. Muito obrigado pelas suas visões aí. Eu acho que contribuiu bastante aqui com o nosso debate aqui, com a proposta do programa. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado. Termina aqui hoje o nosso Cine Federal. Fique atento aos endereços que aparecem logo abaixo. São o nosso blog e também as nossas redes sociais. Curta a gente por lá para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.